Música Olá meus amigos, sou o vereador Edson Ribeiro. Nesse momento de crise, você que está me ouvindo aí no Campo Grande, Ouro Verde, Satélites, enfim, toda a cidade de Campinas. Vamos seguir a norma que está sendo falando para todo o mundo todo. Vamos ficar em casa, para nós evitar que alguém da família fique doente. Eu já estou na minha casa, respeitando, vou ficar os 40 dias na minha casa. Eu peço para todos os munícipes de Campinas que façam o mesmo, que nós não vamos terminar de uma vez, mas vai realmente acabar com isso aí em breve. Essas são minhas palavras, que Deus abençoe a todos nós e toda a nossa população campineira. Muito obrigado. Música Música